Olá, gente, tudo bem? Vamos hoje para a nossa parte 2 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vamos comentar aqui um pouco mais desse estatuto que cai aí na prova de Sorocaba. Então, vamos lá. Agradecendo a todos aí que têm acompanhado o canal, todo mundo aí ligado, tá muito bom. Então, vamos lá. Capítulo 2, da igualdade e da não discriminação, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Então, vamos falar do capítulo 4, do capítulo 2, perdão, do artigo 4. Agora sim, já falamos aí do primeira parte, fizemos algumas questões. Então, você depois vai lá no nosso canal, Professor Fábio Inácio, e assiste a parte 1. Nós estamos na parte 2. Então, vamos lá. Da igualdade e da não discriminação. Artigo 4. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Aquilo que a nossa lei trata desde a Constituição, todos os no ECA, na LDB, a questão da igualdade de oportunidades, não ter discriminação. A nossa lei sempre traz a questão da inclusão, de respeitar todas as pessoas. Então, é importante que você tenha esse em mente. Aí vem o parágrafo 1. Considera-se discriminação, aqui ele vai definir o que é uma discriminação. Em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir, anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Esse parágrafo é importantíssimo, gente. Porque ele vai definir aqui o que é discriminação em razão de deficiência. Então, ele vai falar de extinção, qualquer forma, toda forma de extinção, de restrição ou exclusão por ação ou omissão. Então, é importante você saber isso aqui. Exemplo, uma escola. Se ela exclui, se ela restringe a participação de um aluno em algum evento, se ela cria algum tipo de distinção, ela está discriminando em razão da deficiência. Então, ela precisa prestar muita atenção. O que tem o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então, gente, é preciso estar ligado nisso, nesse parágrafo aqui, que define muito bem o que é a discriminação em razão da deficiência. Segundo parágrafo, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. O que é isso, professor? Exemplo, a pessoa tem um direito, tem um direito a participar do concurso e disputar a reserva de vagas de pessoas com deficiência. Ela não é obrigada a usar esse direito. Ela pode simplesmente falar, não, quero concorrer no geral, nas vagas gerais. Ela pode fazer isso. Ela não é obrigada. Ah, ela tem deficiência, então ela é obrigada a se inscrever na questão da cota para deficiente. Não, tá? Ela não é obrigada, o estatuto deixa isso bem claro. Não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. A ação afirmativa é exatamente essas políticas de cotas, né? Políticas de cotas para afrodescendentes, para pessoa com deficiência. Isso é ação afirmativa, tá? Então, seguindo aqui. Artigo 5. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Bem parecido com o que fala o ECA com relação à criança, adolescente e o jovem. Tá? Então, artigo 5 aqui. Um artigo que diz que realmente a pessoa com deficiência está protegida de todas essas formas aqui que foram listadas. Parágrafo único. Para os fins de proteção mencionada no CAPT, que é esse aqui, artigo 5, né? Esse é o CAPT desse parágrafo único. CAPT é a cabeça do artigo, né? Que é esse aqui. Deste artigo. São considerados especialmente vulneráveis, olha só, a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Então, aqui no parágrafo único, ele diz que é vulnerável, especialmente vulnerável, cuidado com essa palavra que as bancas costumam trocar, mas eles colocaram aqui, especialmente vulneráveis quem? A criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Cuidado que a banca pode fazer essa pergunta, tá? Pode perguntar aqui, segundo o artigo 5, para os fins da proteção mencionada no artigo 5, né? No artigo, eu repeti aqui, são considerados especialmente vulneráveis. Aí eles listam lá, criança, jovem, idoso, enfim, eles podem fazer listas, né? E você tem que saber que é a criança ou o adolescente, a mulher ou idoso com deficiência. Veja que o jovem não está aqui. Veja que o homem não está aqui, tá? Então, atenção nesse detalhe aqui que pode vir a pergunta. Artigo 6, que traz uma série de incisos que eu sempre falo que caem como perguntas. Eu já vi cair perguntas dessas aqui, desse artigo na Avunesp. Não em provas de educação, mas em provas de tribunais de justiça, tá? A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para. Plena capacidade civil são os direitos civis que a pessoa tem. Entre eles, 1, parágrafo 1, parágrafo 1, inciso 1. Casar-se e constituir união estável. Isso é um direito civil. A pessoa com deficiência não está impedida de se casar, de ter uma família, de ter uma união estável. A lei garante isso, tá? Segundo inciso, exercer direitos sexuais e reprodutivos. A pessoa com deficiência também tem os seus direitos sexuais. Também pode ter filhos. Então, não há impedimento na lei para isso. 3, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Então, a pessoa com deficiência também tem esse direito. 4, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Veja, uma pessoa com deficiência não pode ser esterilizada compulsoriamente. Agora, vamos supor que uma pessoa com deficiência, ela teve filhos e depois ela opta por fazer um homem, por exemplo, fazer a vasectomia. Ele pode? Sim, se for da vontade dele, assim como qualquer outro cidadão pode fazer, ele também pode. Por quê? Aí não seria compulsória, seria voluntária. A mesma coisa a mulher também. A mulher quer fazer uma operação para não ter mais filhos, ela tem deficiência? Ela pode, desde que não seja compulsória, tá? Se for voluntária, sem problemas. Se for decisão dela, ok. 5, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E 6, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade e oportunidades com as demais pessoas. Pessoas com deficiência têm o direito de adotar, têm o direito de ter guarda, de ter tutela, de ter curatela, como qualquer outra pessoa. Então, veja, no artigo 6, o que ele quer dizer? Quer dizer assim, olha, a pessoa com deficiência tem a plena capacidade civil igual a qualquer outra pessoa. Então, pode casar, pode ter direitos sexuais, pode se reproduzir, pode ter filhos, pode conservar sua fertilidade, pode ter família, convivência familiar, nada diferente de qualquer outra pessoa, tá? Veja que esse é um aspecto que o artigo 6 reforça muito. Então, leia com atenção, porque já caiu isso aqui em prova da VUNESP. Esses incisos aqui que eu citei. Opa, pulei aqui, já fui direto para o gabarito, olha só. Então, FGV, João é uma criança cuja fala e mobilidade em consequência de lesões neurológicas foram gravemente comprometidas. As opções a seguir exemplificam corretamente iniciativas tomadas pela escola de João para se adequar ao estatuto da pessoa com deficiência. Então, vamos ver aqui. A exceção de uma, assinalear, tá? Então, o que ele está pedindo? A exceção, uma questão da Fundação Getúlio Vargas, tá? Está pedindo a exceção. Então, vamos lá. E o João? Eu coloquei essa questão porque ela é bem parecida com o estilo VUNESP, né? Que conta uma história e depois faz a pergunta, citando personagens, né? Então, aqui, João, ele tem lesão neurológica gravemente comprometido. E aí, vai falar aqui, ó. A, adaptar o ambiente escolar para garantir o acesso a todos os espaços de estudo, esporte e lazer. Lembrando que nós queremos a exceção. Disponibilizar professores para atendimento educacional especializado. C, desenvolver atividades que focalizem o potencial do aluno com deficiência, ao invés de suas limitações. D, convidar a família do aluno com deficiência a participar das diversas atividades da comunidade escolar. E, criar uma turma separada para os alunos com deficiência, com o objetivo de fornecer atendimento personalizado. O que você responderia? É claro, gente. A exceção aqui é a E. Por quê? Nós estamos falando de quê? De inclusão. Nossa lei, o tempo todo, ela fala de inclusão, de inclusão, de inclusão. E aí, quando você coloca criar uma turma separada, o que você está fazendo? Estão segregando, discriminando. E aí, não pode. Tá? Então, o gabarito aqui, lembra de tudo que nós falamos anteriormente, né? De todos os direitos aqui que nós falamos, da questão da igualdade, da não discriminação. Se eu segrego, se eu separo, eu não estou agindo de forma correta. Estou indo contra a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Então, a alternativa E, lembrando que nós falamos de exceção. Toda a ata correta, de acordo com a lei de inclusão, a B, a C e a D, menos a E, que é a exceção que a gente procurava. Tá? Artigo 7. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nessa lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Então, é um dever de todos. Se você souber de qualquer ameaça, violação dos direitos da pessoa com deficiência, você deve, sim, denunciar. E essas denúncias devem ser levadas ao Ministério Público. E veja, o parágrafo único, ele reforça isso, inclusive, para os juízes e os tribunais. Mas, em algum momento ali, de um caso que está sendo analisado ou julgado, o juiz detectar que, além do crime, ou além da situação que está ocorrendo de bens, de separação, há uma violação à pessoa com deficiência, aí ele deve reportar ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as devidas providências. Artigo 8, é dever do Estado, da sociedade e da família, assegurar a pessoa com deficiência, com prioridade, cuidado com essas palavrinhas que aparecem, com prioridade, tá? Então, fiquem atentos, porque as bancas gostam de trocar essas palavras. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à limitação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e das leis e das outras normas que garantam o seu bem-estar pessoal, social e econômico. Eu quase fiquei sem fôlego para ler todos os direitos aqui, que é tudo. Gente, veja, a lei vai reforçar aqui que uma pessoa com deficiência tem todos os direitos que uma pessoa sem deficiência tem também, que estão garantidos na Constituição. Isso vem reforçar, a lei vem reforçar isso o tempo todo. Por isso que é importante que vocês estejam atentos. Você viu que é uma lista enorme aqui e ainda vem aqui, entre outros, mas enfatiza aí coisas essenciais às pessoas. Artigo 9, vamos falar aqui do artigo 9 do atendimento prioritário, sessão única. Artigo 9, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário. Vocês já viram em vários locais, bancos, filas, que tem o atendimento prioritário. Nem sempre funciona, mas a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário. A minha mãe tem uma deficiência que ela adquiriu por motivo de doença e às vezes a gente vai no banco e isso funciona. Às vezes não, mas em geral funciona, que é o chamado atendimento prioritário. Ela precisa ser atendida primeiro ou ter uma prioridade no atendimento em relação às outras pessoas por conta da deficiência. Então, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, eles devem ter prioridade, até porque alguns vão ter problema de locomoção, problema de visão. Então, eles precisam ter prioridade quando é questão de proteção e socorro, em quaisquer circunstâncias. Segundo, inciso, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Três, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. E quatro, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo, de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Veja, todas as medidas que devem ser tomadas para que haja um atendimento prioritário. E aqui fala dos pontos de parada, terminais acessíveis, transporte coletivo, que tem que ter aqueles elevadores para os cadeirantes, que tem que ter toda uma questão de acessibilidade e garantia de segurança no embarque e no desembarque, tanto para a pessoa com deficiência visual, enfim. Então, veja que a lei aqui reforça isso do atendimento prioritário. Cinco, acessa informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. E veja, nós nem estamos falando ainda do capítulo da educação, mas tudo isso serve para a educação também, tá? Então, acessa informação e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Seis, recebimento de restituição de imposto de renda. Então, a pessoa com deficiência, ela também, se ela tem uma renda, ela faz sua declaração, como qualquer outro cidadão, ela tem uma prioridade quando for restituir. Então, eles são os primeiros a receber, tá? Recebimento de restituição de imposto de renda. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Então, quando uma pessoa com deficiência, ela tem um processo na justiça, ele deve ter prioridade na tramitação, certo? Ele pode ali ser priorizado para que ele seja mais ágil, mais rápido, tá? E também processos administrativos, tanto os judiciais quanto os administrativos. Então, exemplo, numa prefeitura, a pessoa com deficiência, ela tem esse direito de tramitação prioritária, certo? Muita gente acaba nem sabendo disso e acaba nem utilizando isso, mas tá aqui, ó, no inciso 7. Parágrafo 1. Os direitos previstos nesse artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto aos dispostos nos incisos 6 e 7. Veja. Então, ó, vamos lá. A pessoa que acompanha uma pessoa com deficiência ou seu atendente pessoal, ele também tem prioridade. Então, vamos lá, ó. Tem prioridade a proteção de socorro, tem prioridade a atendimento, tem disponibilização de recursos, disponibilização de pontos de parada, tudo isso ele tem. Acesso, ele só não tem, recebimento de restrição de imposto de renda não, e tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos também não. Então, atenção nessa exceção aqui, ó, tá? Porque já caiu em prova. Exceto nesses dois aqui, o acompanhante ou o atendente pessoal não tem prioridade nem de receber imposto de renda. Eu vi uma questão da VUNESC que perguntava justamente isso. Se o atendente pessoal tinha o direito ou prioridade de recebimento de imposto de renda. Era uma das alternativas. E aí você sabe que não, porque tá aqui, ó, exceto os 6 e os 7. Parágrafo 2. No serviço de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por essa lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico, tá? Então, parágrafo 2 só. Reforça aí essa questão da importância dos protocolos de atendimento médico, para que eles não sejam desrespeitados, podendo causar aí um dano maior à pessoa com deficiência. Título 2, dos direitos fundamentais. Aí aqui a gente inicia vários direitos fundamentais até chegar na educação. Então, vamos lá. Do direito à vida. E nós não vamos chegar hoje, tá? Nós vamos chegar no outro vídeo que eu vou fazer. Vamos falar do direito à vida. Artigo 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situações de risco, emediência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adomitar medidas para sua proteção e segurança. Veja, a lei aqui vai reforçar. Pessoa com deficiência, numa situação de risco, emergência ou calamidade pública, ela é mais vulnerável. Então, o poder público deve ali garantir a sua proteção e segurança, certo? Imagina, por exemplo, uma calamidade pública, onde você tem uma pessoa com uma cadeira de rodas. É lógico que o deslocamento ali, às vezes, é mais um deslocamento complicado numa situação dessa. E aí o poder público tem que pensar como vai fazer nessas situações, dando prioridade à pessoa com deficiência. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a submeter a intervenção clínica ou cirúrgica a tratamento ou institucionalização forçada. Veja, mesmo uma pessoa com deficiência, ela tem o direito de escolha, então ela não pode ser submetida a uma intervenção clínica ou cirúrgica de forma forçada, tá? Ou a institucionalização forçada, certo? Então, esse artigo 11 é muito importante. Parágrafo único. Por que, gente? Trata a pessoa com deficiência como uma pessoa de direitos. Sim, uma pessoa de direitos que deve ser respeitada nas suas decisões, nas suas vontades, assim como uma pessoa sem deficiência, certo? Parágrafo único. Com o sentimento da pessoa com deficiência em situação de cura até ela, poderá ser suprido na forma da lei. Então, vamos supor que aquela pessoa com deficiência, ela não tenha, assim, uma capacidade cognitiva de decidir. Porque a deficiência dela é extremamente complicada e aí ela necessita, né, de cura até ela. E aí, sim, de acordo com a lei, essa intervenção pode ser atuada, eita, nós, vamos lá, autorizada, né, pela pessoa responsável. Então, a lei cria essa brecha também. A gente sabe que em algumas situações a pessoa com deficiência realmente não tem, assim, tanta, vamos dizer assim, essa capacidade ali. Porque o comprometimento é tão grande que ela tem dificuldade de expressar ideias, né, de colocar as suas opiniões. E aí ela necessita realmente de uma pessoa. E aí, no caso, essa pessoa pode ali, na forma da lei, sem desrespeitá-la, né, sempre pensando que ela é um sujeito de direitos, autorizar aí uma intervenção que seja necessária, logicamente. Artigo 12, e seja necessária para melhorar a vida desta pessoa. Isso é muito importante. Artigo 12, o consentimento prévio, livre, esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Ou seja, uma pessoa com deficiência, elas querem fazer um tratamento diferente, fazer uns experimentos, testar algumas alternativas, a pessoa com deficiência precisa autorizar isso, tá? Não é porque ela tem deficiência que vão usar ela de cobaia, de qualquer jeito. Não, não é assim, não. É isso que esse estatuto, que essa lei brasileira de inclusão, ela vai o tempo todo bater nisso. Olha, a pessoa com deficiência é um cidadão, é um sujeito de direitos. E se alguém duvida disso, a lei está ali para comprovar que é. Parágrafo 1, em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação no maior grau possível para obtenção de consentimento. Exatamente aquilo que eu falei, às vezes a pessoa tem dificuldade, mas dentro da dificuldade dela, a gente deve assegurar a maior participação no maior grau possível para obter esse consentimento. Então, a lei detalha esse caso aqui. Segundo parágrafo, a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência, em caso de fazer um tratamento, como está aqui no artigo 12, né? Um tratamento, um procedimento, uma pesquisa científica, dentro da capacidade dela, ela deve ter a maior grau possível participar dessa decisão, certo? Para consentir que ela seja, por exemplo, objeto, objeto é uma palavra feia, né? Que ela participe de uma pesquisa científica da sua síndrome, da sua deficiência, da sua deficiência mesmo. Às vezes buscando alternativas de melhoria, por exemplo, existem trabalhos com células-tronco, trabalhos para recuperar a capacidade da pessoa andar, da pessoa voltar a enxergar, existem muitas pesquisas científicas. Para que essas pessoas sejam submetidas a isso, elas precisam consentir. Não é chegar lá e pegar as pessoas e sair fazendo o que os cientistas querem. É preciso um consentimento, certo? Segundo parágrafo, a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência, em situação de tutela, ou de curatela, deverá ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde. Então, veja, gente, aquilo que eu comentei. Existe uma pesquisa científica e ela tem feito vários progressos. De repente, a pessoa tem ali uma deficiência e ela pode ser beneficiada, né? Mas ele coloca em caráter excepcional. Mas aquilo vai fazer bem para ela? Vai promover melhoria de qualidade de vida para ela? Ok. Então, nesse caso, sim. Mas veja, é em caráter excepcional. Por quê? A pessoa não tem uma capacidade plena de decisão, como está colocado aqui. Então, ela só vai em caráter excepcional. Já as pessoas que têm um poder de decisão, sem problema, não precisa ser em caráter excepcional. Veja, a pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela. Apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência, desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Viu, gente? Então, se tiver outras formas de pesquisa, não vamos usar as exceções. Artigo 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre, esclarecido em casos de risco de morte. Então, vamos supor que a pessoa com deficiência pode vir a entrar, pode morrer, pode entrar em óbito. Aí sim, aí é um caso de emergência em saúde, aí se resguarda o seu superior interesse e adota as salvaguardas legais cabíveis, mas aí, nesse caso, ela será atendida sem seu consentimento prévio. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que acontece com uma pessoa sem deficiência. Se eu sofro um acidente lá, tenho que ser operado às pressas, não vai ter o meu consentimento, é uma emergência. Ou me opero ou eu morro. E aí, não tem consentimento, né? Às vezes não dá nem tempo de avisar a família, porque se for esperar avisar a família, a coisa... Então, nesse caso de emergência, tanto para a pessoa sem deficiência, assim como para a pessoa com deficiência. Veja, aqui o que está falando é reforçando que a pessoa com deficiência, ela tem os mesmos direitos que uma pessoa sem deficiência. É só isso. É só você pensar assim, na hora de responder uma pergunta. Uma pessoa sem deficiência tem esse direito? Tem. Então, a pessoa com deficiência também tem, tá? A pessoa com deficiência, ela tem algumas coisas para equilibrar, né? O que a gente fala de equidade. Então, por exemplo, a pessoa com deficiência, algumas deficiências tem algumas limitações. Então, para eu equilibrar, né? Para fazer equidade, eu tenho que atender um pouco mais aqui, porque aqui já tem umas condições estabelecidas. Então, a lei sempre faz essa balança para buscar equidade, tá? Capítulo 2, do direito à habilitação e à reabilitação. Artigo 14. O processo de habilitação e de reabilitação é o direito da pessoa com deficiência. Gente, é claro, a pessoa, ela teve uma doença e ficou ali com deficiência. Ela tem direito à reabilitação e à habilitação? Claro. Claro que sim. Tem direito a fazer tratamento, tem direito a buscar melhoria de qualidade de vida. Tudo isso. Então, ela tem esse direito. Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Veja, tranquilo, né? Artigo 15, o processo mencionado no artigo anterior, no artigo 14, dessa lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, das habilidades e potencialidades de cada pessoa, observando as seguintes diretrizes. É importante você saber essas diretrizes aqui, né? Para que você tenha em mente, porque isso pode aparecer numa prova. Na educação é mais difícil, porque isso aqui é mais ligado às provas relacionadas à saúde, assistente social. Mas, como no edital de vocês não delimita quais são os artigos que serão cobrados, e sim, toda a lei brasileira da inclusão de pessoas com deficiência, você não pode menosprezar isso aqui, tá? 1. Diagnóstico e intervenção precoces. 2. Adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional. Buscando desenvolvimento de aptidões. 3. Atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. 4. Oferta da rede de serviços articulados com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. Veja, aquilo que eu falei, né? As pessoas com deficiência, muitos têm necessidades específicas, então elas têm que ser atendidas. É para dar aquele equilíbrio. Eu preciso atender as pessoas com algumas coisas a mais aqui, para equilibrar com as pessoas que não têm deficiência. 5. Prestação de serviços próximos ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, inclusive na zona rural. Cuidado com menos na zona rural, né? Então, inclusive na zona rural. 6. Respeitada a organização das redes de atenção à saúde, as RAS, nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde, o famoso e glorioso SUS. Artigo 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para pessoa com deficiência, são garantidos. Novos incisos aqui para você prestar atenção. O que que garante aí os serviços de habilitação e reabilitação? 1. Organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender as características de cada pessoa com deficiência. 2. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. Gente, e por que que... Eu só queria fazer uma adenda aqui. Por que que a banca colocou para você estudar todos os artigos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência? Primeiro, cada vez mais a escola recebe pessoas com deficiência. E isso é muito bom. Isso é inclusão. Mas os gestores, diretores, vice-diretores, orientadores educacionais, supervisores, professores, nós temos que saber quais são os direitos da pessoa com deficiência para a gente poder orientar e para a gente poder ajudar. Muitas vezes, ele está aqui no artigo 16, serviço de habilitação e reabilitação. É um direito. Então, muitas vezes, a gente tem que cobrar isso. Certo? Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. 3. Tecnologia assistiva. Tecnologia de reabilitação. Materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência. E 4. Capacitação continuada de todos os profissionais que participarem dos programas de serviços. Inclusive, na escola também. A gente tem essa capacitação que precisa ser continuada em todas as áreas. Mas nessa, principalmente porque é uma área que ainda gera muita insegurança nos profissionais da educação. É claro que alguns já estão mais maduros, mais adaptados, estudaram, se prepararam. Outros ainda, eu vejo muito isso na prática, ainda se veem com muitas dúvidas em relação ao que fazer. Artigo 17. Os serviços do SUS e do SUAS, que é da assistência social aqui, tá? Aqui é do SUS, é o Sistema Único de Saúde, e o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações, formas de acesso, as políticas públicas disponíveis com a finalidade de propiciar desculpa, sua plena participação social. Tranquilo aqui, os dois serviços têm que se articular, a educação também tem que se articular, né? Mas aqui são serviços de saúde e de assistência social para que a pessoa e sua família possa ter acesso a todas as políticas públicas disponíveis para as pessoas com deficiência. Parágrafo único. Os serviços de que trata o CAPT desse artigo podem fornecer informações e orientações na área de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção, defesa dos direitos e demais áreas que possibilitem a pessoa com deficiência e exercer sua cidadania. Veja, aquilo que eu falei, é importante que todos nós profissionais a gente tenha o conhecimento da Lei Brasileira de Inclusão até para ajudar essas pessoas a elas terem acesso a tudo aquilo que elas têm direito. E assim, gente, a gente encerra essa parte 2 da Lei de Inclusão, que é uma lei importantíssima, não só para concurso, mas para que a gente ajude e dê suporte às pessoas com deficiência para que elas usufruam de todos os direitos que existem, de todos os benefícios e políticas públicas que estão disponíveis. Ainda há muito que avançar, mas é importante que os avanços que já existem elas possam usufruir. Tá bom, gente? Até uma próxima.